Hoje me sinto bem, luzes da manhã O seu corpo sobre o meu Estrela cadente Sobre o mar Sol de verão, estação do amor Vem cá, me dê a mão Que eu te dou mais uma canção Que eu sei de cor O sorriso teu Todo o amor que eu tenho pra te dar Eu só sei Viver por você Eu só sei olhar por você Eu só sei Que eu vou viver por você Eu só sei olhar por você Hoje me sinto bem Luzes da manhã O seu corpo sobre o meu Estrela cadente Sobre o mar O sol de verão, estação do amor Eu só sei Eu só sei Viver por você Eu só sei olhar por você Eu só sei Eu só sei olhar por você 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 Obrigado.